Deixa eu ir para trás aqui galera, para não ficar muito perto do ponto. E aí E aí E aí E aí E aí Meu Deus Eita Eita, eita, eita Peixe forte, caramba Olha Ui, ui, ui Sai de baixo do caiaque, caramba Sai de baixo do caiaque, irmão Ui Eita Eita Não joga água em mim Olha o peixe bruto, hein, gente, olha Não pula, não pula Isso Não pula Não pula E aí, cansou? Não, cansou, cara Cê é louco Pô, tô brigando aqui Mal tempão com o peixe Cansou? Cansou? Vai, caramba, calma aí Vou fazer uma manobra aqui Eita, tá na mão Tá na mão Tá na mão Tá na mão Obrigado pela briga, filhão Opa, um já foi Outro já foi Eeeh, bichão Não, não, não Não, não, não Fica aí Olha isso, galera Que lindo Olha Botar no boné de novo Olha o peixe, galera Olha o peixe Olha o peixe Olha o peixe Cansou? Matrix Ah, esse Esse nem ia sair, não Cara Olha o peixe Olha aí, galera Bonitinho Pequeno Deve ter Seus Trinta centímetros Cadê o Diego? Vamos ver se sai outro aqui, gente Vamos ver se sai outro aqui Cara, não acredito Acho que é azul Mano do céu Peguei o azul Caraca, velho Peguei o azul Caraca Aqui, ó Cara, peguei o azul Mano, não acredito Uh, glória a Deus Aí mesmo Nesse tronquinho aí Caraca, mano Olha que lindo Olha que lindo, mano Calma, filhão Calma Aqui eu já vou te tirar Vou te medir Pequeno Tucuna Cup E o azul vale Eita, que agora até Uma já foi Outra já foi Aí, galera Lindão Azulão, hein Olha que Pérola Vamos fazer a soltura? E aí, filhão Vai pra vida Vai Quer ficar aqui? Hein? Ah, tá de boa Carinho, quer? Quer carinho? Show de bola Valeu Tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 Opa, outro. Eita, eita. Eita. Eita, eita. Não vai embaixo do tronco, não. Vai embaixo do tronco, não. Vem aqui, filhão. Cadê, cadê, cadê? Cadê a proteção? Tá na mão. Tá na mão. Tá na mão. Caramba, galera. Aqui já foi. Aqui já foi. Vou pegar a régua. Vou pegar a régua. Dá medida. Trinta e... Trinta e oito e meio. Trinta e oito. Aí, galera. Boca encostada. Rabinho espalmado. Trinta e oito. GKF. Nome de Thiago Giovanni. Número 22. Senha da semana. Bilis. Esporte. Ficha. Local. Nazaré. Paulista. Foi pra vida. 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 Foi pra vida.